Olá, o repórter NBR está de volta com as principais notícias do governo federal. O Senado segue discutindo se aceita ou não a abertura de processo de impedimento da presidenta Dilma Rousseff. Vamos voltar a conversar com a repórter Paola De Hort, que acompanha a sessão no Senado. Oi, Paola. Oi, Daniel. Os senadores da base do governo apresentaram cinco questões de ordem, que são pedidos de esclarecimento sobre o processo de votação. Os senadores afirmam que essa sessão deveria ser suspensa até que o Tribunal de Contas da União vote as contas da presidenta Dilma Rousseff. Eles também afirmam que a votação deveria ser suspensa até que o Supremo Tribunal Federal vote o mandado de segurança que pede a suspensão do processo de impedimento. Senadores da base também afirmam que o relator do processo aqui no Senado, o senador Antônio Anastasia, não tem legitimidade para conduzir esse processo, já que, segundo eles, o processo de impedimento da presidenta Dilma Rousseff foi construído pela oposição. Eles também afirmam que não houve crime de responsabilidade por parte da presidenta Dilma Rousseff e que, ao final da votação na Câmara dos Deputados, não houve uma resolução da Câmara que encaminhasse o processo ao Senado e que, portanto, por causa disso, o processo deveria ser suspenso. O senador Lindbergh Farias afirmou que os juristas citados no relatório desse processo aqui no Senado, alguns desses juristas afirmaram que não estão de acordo com as ideias expostas no processo. Vamos acompanhar agora como foi a exposição da questão de ordem do senador Lindbergh Farias. Os autores citados pelo senador Anastasia continuam afirmando que não há crime de responsabilidade da presidenta da República porque não há tipicidade exigida pelo artigo 85 da Constituição Federal. Não há autoria de conduta que tenha representação legal para o direito penal. O relatório do senador Anastasia, desse modo, padece de requisito central de fundamentação jurídica para que se tenha justa causa para o recebimento da denúncia. Não tem materialidade, não possui juridicidade em um ponto nevrálgico que é a identificação do crime. É inadmissível que se sustente em um Estado democrático de direito como o nosso que alguém possa ser condenado sem prova da existência do crime a ser imputado. O relatório do senador Anastasia é, portanto, inepto e, como tal, nulo de pleno direito. Essa é a questão de ordem que eu faço. Daniel, a sessão aqui no Senado começou por volta das 10 horas da manhã. Serão três sessões de discussão. Ao final da terceira, o relator do processo, Antônio Anastasia, vai expor as ideias dele, assim como o advogado-geral da União, José Eduardo Cardoso, também vai expor a defesa da presidenta Dilma Rousseff. Ao longo da discussão, cada um dos senadores terá até 15 minutos para falar. Eles se alternam entre os senadores que são a favor e os senadores que são contra o processo. Até agora, quase 70 senadores já se inscreveram. A votação aqui é feita por maioria simples. Isso quer dizer que não é necessária a presença dos 81 senadores para que o processo seja conduzido. Se, por exemplo, apenas 70 senadores estiverem presentes, o processo pode ser aprovado por 36 votos. Daniel? Obrigada, Paola, pelas suas informações ao vivo. E ao chegar para a sessão, o senador Jorge Viana, que também é vice-presidente do Senado, disse que se a presidenta Dilma Rousseff for afastada na sessão de hoje, ela vai se tornar mais uma vítima da história ao lado de Getúlio Vargas e João Goulart. O Senado hoje tomou uma decisão que é assim ou não embaixo do plano arquitetado, executado pelo senhor Eduardo Cunha, de afastar a presidenta. A lei é ultrapassada, é do século passado, é uma vergonha isso você ter um afastamento de alguém, como a lógica é essa, não dá para esconder, o afastamento de alguém, por maioria simples do plenário do Senado, alguém que teve 54 milhões de votos. Nós estamos, hoje sim, brincando de democracia. É muito grave o momento que nós estamos vivendo. Com esse afastamento, vamos estar empurrando a presidenta Dilma para se associar com Getúlio Vargas, João Goulart, Juscelino Kubitschek, que foram as figuras, os grandes brasileiros que foram vitimados pela intolerância, pelos que não respeitam as regras da democracia. A presidenta Dilma vai fazer parte da história, só que ela é a primeira mulher a presidir o país e não consegue levar adiante seu mandato. E o senador Humberto Costa, líder do governo no Senado, disse que vai fazer oposição firme ao eventual governo de Michel Temer. Não há qualquer possibilidade de apoio nosso a um eventual governo oriundo desse golpe, um governo ilegítimo, que golpeou o próprio PT e a vontade do eleitorado brasileiro e, portanto, terá a nossa oposição firme. Não uma oposição ao Brasil, como o PSDB e o DEM fizeram, com pautas bomba, com a defesa de um corporativismo mais atrasado, mas certamente que nós seremos muito duros na fiscalização, inclusive das promessas que eles estão fazendo de que o Brasil vai melhorar. Mais cedo, uma reunião ministerial foi convocada no Palácio do Planalto. Ao vivo, o repórter João Pedro Neto tem os detalhes. Oi, João Pedro. Oi, Daniela. Olha, essa reunião ministerial ainda está acontecendo aqui no quarto andar do Palácio do Planalto. Ela começou pouco depois das 10 horas da manhã e foi convocada e é coordenada pelo ministro-chefe do gabinete pessoal da Presidência da República, ministro Jacques Wagner. Essa reunião tem a participação de todos os ministros do governo federal e, segundo a assessoria do ministro Jacques Wagner, é uma reunião de orientação e de avaliação sobre a atuação dos membros do governo. A presidenta Dilma Rousseff não participa dessa reunião, Daniela, e, por enquanto, ela segue no Palácio da Alvorada, residência oficial da Presidência da República. Voltamos com você. Obrigada, João Pedro, pelas suas informações ao vivo. E nós ficamos por aqui e voltamos a qualquer momento com outras informações. Acompanhe as novidades do Executivo Federal também nas nossas redes sociais. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.